a menina a menina grande salve salve amigo pescador e aí pessoal beleza com vocês como eu sempre digo tudo na santa paz joinha mais uma pescaria sendo gravada pra vocês aqui no canal curimbaloco vocês já perceberam que é uma pescaria noturna vim hoje fazer essa pescaria noturna pra vocês tô olhando ali pessoal porque eu já tô com as varas na água vim fazer essa pescaria pra vocês pra provar que pega-se piaparas grandes à noite isso mesmo muita gente pessoal tem dúvida se pega piapara curimba, peixes de ceva à noite eu venho trazendo esse vídeo justamente pra desmistificar isso pra vocês se você tem uma ceva boa de qualidade o peixe tá encostando com certeza não só no período diurno mas também no período noturno você vai sim pegar piaparas e piaparas piaparas de qualidade de qualidade Rodrigo qual a isca que você vai utilizar? pessoal tem saído muito peixe bom estamos agora no finalzinho do mês de agosto começou a esquentar já no estado de São Paulo então a massa não tá pegando tanto peixe nem o tenebro infelizmente porém uma isca coringa chave que muita gente já pesca com ela pescadores de piaparas sabem que essa isca é uma das mais fatais realmente a piapara ela é maluquinha por milho azedo isso mesmo vou mostrar pra vocês aqui milhinho azedo pessoal já curtido aqui há mais ou menos um mês ele já tá meio molinho e se a gente coloca o milhinho de latinha dá certo também tá puxando ali tá puxando ali tô só de olho pessoal quem sabe saia uma bonita pra mostrar pra vocês no vídeo voltando ao meu raciocínio aqui se a gente coloca o milho de latinha dá certo também porém tá tendo muita ação de lambari o milho de latinha ele é mais molinho e o lambari acaba levando com facilidade então esse milho azedo ele é mais durinho né e o peixe pequeno não consegue quebrar com facilidade a piapara com seus dentes pontiagudos incisivos ela consegue quebrar facilmente o milho e a ação da piapara no milho azedo duro pessoal tá sendo assim ó de carregar realmente a ponta da vara quando ela vem ela carrega que nem tá fazendo agora ali ó tem um peixe mordendo ali quem sabe é uma piaparona pessoal aproveitando pra mostrar também o equipamento desculpa a qualidade da imagem tá a noite aqui é meio complicado tá ó molinete de água 1000 da Dai 100 e eu tô com revrus 2000 da Daiva aqui também tô colocando ele nas varas de ultralight com uma linha mais parruda principalmente pra pescar e a noite é 0,28mm aqui 0,25mm aqui da Duranil linha show de bola pessoal que vale muito a pena realmente linha Duranil da Artemis linha Duranil da Artemis realmente fazendo muita diferença nas pescarias aqui do Curimba Loco e telefone na tela também da Animal Brasil patrocinador aqui do canal Curimba Loco lá você encontra todos os equipamentos de pesca e o Curimba Loco pesca aqui no ranchinho todas as linhas molinete anzol chumbada enfim aqui em Campinas Animal Brasil chega de conversa e agora a gente vai pegar piaparão se Deus quiser Curimba Loco neles ah menina ah menina grande vem bitela é bitela hein pessoal nossa senhora sai daí sai do barco sai do barco tá braba pessoal tá braba demais nossa nossa que piapara braba pessoal sai daí você vem justo no peixe brabo pessoal bonita que piapara demais tá brigona para de brigar cara show pessoal show temporada tá fervendo no milho azedo e a bichona aí rapaz mas não cansa acho que agora você cansou né bonita bonita pensa num peixe bonito tá no balaio tá no balaio olha que coisa linda nossa grande belo peixe que show pessoal pessoal tô meio triste porque eu perdi faz dois dias o meu tio que é meu padrinho uma pessoa que eu sempre estimei muito eu cuidava dele e ele ficou doente e faleceu essa piapara eu dedico pra ele ele não gostava muito de pescaria mas eu tenho certeza tio Alcides que você tá feliz porque eu dedico a você esse peixe bonito hein ó grande grande e linda muito bonito esse peixe pessoal muito bonito belíssima piapara ó belíssimo padrão passeia vai pra vida vai pra vida bonito hein ó grande 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 show 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 de bola volta pra vida querido bora que maravilha quem diz que não pega a noite hein mais uma vez essa vai pra você meu tio que Deus o tenha um bom lugar é meus amigos pescadores tive umas três ações de piaparas aqui agora são oito horas da noite eu comecei a pescar às sete em uma hora de pescaria três ações vou ficar até às nove vamos ver se sai mais alguma aí tô meio chateado aí mas fazer o que né pessoal a vida às vezes complica né mas vamos vamos pescar tá saindo no milho azedo pessoal esse mês de agosto inteiro piaparas no milho azedo vamos continuar ó sisteminha de dois anzóis e se Deus quiser mais uma piapara na linha daqui a pouco aí vamos lá é meus amigos pescadores infelizmente muito infelizmente eu vou terminando a pescaria de hoje eu espero que vocês tenham gostado promessa é dívida prometi no início do vídeo uma piapara grande mostrando que a noite pega sim senhor piaparas grandes pega curimba também enfim se você tem uma ceva boa de qualidade um local que seja seguro você ir à noite com uma lâmpada a melhor visualização da sua pescaria com certeza pega-se sim peixes bons de ceva à noite como a piapara pescaria de duas horas apenas fiz uma cevinha aqui rapidinha e já encostou peixe pessoal tive três boas ações apenas uma concretizada assim mas peixe de qualidade piapara briguenta deu trabalho para tirar e o mais importante vídeo produzido para vocês mostrando a riqueza do meu querido rio atibaia só não fico mais eu tenho certeza que poderia pegar uma ou duas até maiores do que essa de três quilos para cima só que já está tarde eu não jantei ainda e sabe né eu estou meio triste então melhor ir para casa né amigos fiquem com Deus e curi balocuner pessoal até a próxima amigo pescador o segredo como eu sempre digo pessoal é preservar preserva que vem bora para a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto